Oi pessoal, estou com essa esmeralhadeira. O que está acontecendo? Ela está fazendo um barulho como se fosse um rolamento quebrado. Entende? Ela está dando aquele... Então, provavelmente, é rolamento quebrado. Vamos começar a fazer manutenção. Vou mostrar aqui para a pessoa que estão aprendendo ou a pessoa que realmente quer consertar a própria ferramenta. Então, vamos lá. Primeiro você tem que tirar o carvão. Para depois você tirar aqui e puxar. Vou mostrar para vocês. Vou esparafusar aqui. Depois de ter esparafusado aqui, está vendo? Você puxa. Aqui fica a escova. O carvão. Tem uma molinha aqui. Você levanta ela aqui para tirar a escova. De um lado e do outro. Está ok? Eu sempre uso uma ferramenta assim, que tem um gancho. Aí eu levanto aqui. E ponho aqui do lado. Está vendo? Põe do lado a molinha aqui para me puxar o carvão com a escova. Esse aqui já está chegando no fim. Aí vai ter que substituir ele também. Beleza? E aqui é a mesma forma. Você levanta e encosta aqui para tirar a escova. Depois de ter tirado a escova, que é o carvão, de um lado e do outro, vamos esparafusar aqui. Certo? Para tirar... Vou mostrar para vocês como faço. Antes de ter tirado os quatro parafusos, vou puxar aqui. Você não deve puxar isso aqui com a mão. porque pode cortar a sua mão. Aqui está bem amolado nessa engrenagem. Então você vai fazer o quê? Puxar um alicate e depois esperar para o que você puxa. Ó. Você puxou, certo? Aí você vai olhar. Estou vendo que esse enrolamento aqui não está quebrado. Esse aqui não. Então provavelmente seja esse aqui. Então nós vamos tirar aqui. Vou mostrar para vocês. Beleza? Você vai usar uma chave dessa. Claro que você vai ter que levar na amorça, porque aqui eu já levei lá na amorça, então ficou fácil. Vou tirar aqui. Mas você vai ter que levar ela na amorça. Depois de você ter tirado o carvão, a amorça, muita gente não conhece. É o torno. Porque eles falam torno, né? Então você vai tirar aqui, ó. Mas eu estou vendo aqui que o rolamento está estourado aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. O rolamento está estourado aqui. Esse está estourado, ó. Tá vendo? Então ela vai ter que substituir esse rolamento. Você puxa aqui, ó. Né? Tá vendo? Então nós vamos substituir. Aqui. É só você bater para tirar. Eu vou lá tirar e volta. Você que tem uma prensa, você tira na prensa. Mas você que não tem, você pode usar isso aqui, ó. E bater aqui o rolamento. Porque ele vai ter que pegar no rolamento. Não aqui em cima. O rolamento. Eu vou pegar no rolamento e bater. Ó. Ele vai sair. Tá vendo? Aí você vai ver aqui, ó. Já está faltando. Tá vendo? Os dentes. Então vai ser substituído esse rolamento. Aqui, nesse caso, não precisa muito de prensa. Você viu que saiu, né? Com facilidade. Mas se você tiver alguma dificuldade, tem que ter uma prensa. Então, eu estou mostrando para vocês aqui, né? Como fazer a manutenção no caso do rolamento quebrado. Aí, agora, põe o rolamento novo. Faz aquela limpeza, né? Tira aqui. Põe uma graxa nova. Lava, põe uma graxa nova. Faz a manutenção. E troca as escovas aqui, que é o escarvão, que já está pequeno. Faz a substituição. E... Tudo beleza. Agradeço vocês aí.